Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Queridos irmãos da família do Terço dos Homens, querida comunidade aqui reunida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que alegria estarmos reunidos mais uma vez, que alegria estarmos reunidos neste acampamento do Terço dos Homens. Gostaria de saudar a família dos homens do Terço de todo o Brasil, de maneira particular também, Terço dos Homens da minha Diocese, Diocese de Guarulhos, mais de mil homens inscritos neste movimento, em comunhão com, conforme o Padre Vandemir citava ontem pela manhã, mais de um milhão de homens, do Terço dos Homens Mãe Rainha, em nosso Brasil. Estamos aqui para celebrar, estamos aqui para louvar a Deus por este movimento, por esta corrente, este movimento que vem arrebanhando não somente homens, mas arrebanhando e salvando famílias no mundo inteiro. Respeitando também outros movimentos que vão crescendo em sua espiritualidade tão mariana e tão cristológica em nossa vida de igreja. O tema de nosso acampamento, irmãos e irmãs, ele é, com a Mãe Rainha, transfiguramos a realidade, transfiguramos. Este mistério do Santo Rosário, da transfiguração, sempre vale a pena recordar o que se trata de transfigurar, o que é transfigurar. Conforme citado nas pregações anteriores, transfigurar é mudar, transfigurar é transformar, transfigurar é mudar, transformar uma realidade em que muitas vezes nós não compreendemos, não vemos no mundo em nosso cotidiano. Uma realidade tão desfigurada, muitas vezes marcada pela marginalização, muitas vezes marcada pelo sofrimento, muitas vezes marcada pela tristeza. Jesus, quando sobe no alto do monte, com Pedro, Tiago e João, ali Jesus revela algo que até então ninguém tinha compreendido, ninguém tinha dado conhecimento. Então, transfigurar é uma missão nossa também. E nós temos o auxílio da Mãe, nós temos o auxílio de São José, nós temos o auxílio dos santos anjos do Senhor, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós temos o auxílio da igreja que reza para que todas as realidades desfiguradas possam se transfigurar. este é o sentido da igreja de nossa prece, este é o sentido da igreja de nós estarmos reunidos em nome de Cristo, este é o sentido de nós segurarmos o terço nas mãos e quantas vezes dobrarmos os nossos joelhos para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Nós não nos contentamos, não nos contentamos com a realidade desfigurada. Talvez seja por isso que nós encaminhamos nossas crianças para a catequese. Talvez é por isso que nós nos reunimos em comunidade, em pastoral. Talvez é por esse motivo em que nós, durante todo o ano, temos atividades no santuário Mãe Rainha, temos atividades na Canção Nova, acampamento do terço dos homens, e é por isso que faz com que nós também, querido homem do terço, nos reunamos, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, eu estarei lá, com a minha camiseta, eu estarei lá com o meu terço, eu estarei lá com o meu manual, eu estarei cantando, eu estarei lá com o meu grupo de irmãos, o meu coordenador, o meu assessor, junto com os outros irmãos, pedindo uma só prece, confiando a Deus, pelas mãos da Mãe Rainha, para que não a minha vontade, para que não a vontade carnal, mas a vontade espiritual, que habita em mim, porque Deus um dia coloca em meu coração, para que seja transfigurado. Ontem eu estava conversando com um irmão de outra denominação, e este irmão, eu disse a seguinte frase para ele, eu disse para ele assim, ninguém nasce ruim, nós não nascemos ruins, nós não nascemos desfigurados, a graça de Deus que vem, a graça de Deus que habita, o Espírito do Senhor que faz parte do nosso viver, o batismo, o santo batismo, convite para sermos família de Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos igreja de Deus, nós somos convidados ali, a de fato, fazermos como fermento, não de Herodes, mas como um fermento de Jesus, crescer, levedar, criar forma, transformar o nosso viver, muitas vezes nós, talvez por um trauma, talvez por um desemprego, talvez por uma separação da família, a esposa que vai embora, os filhos que vão embora, ou se não você querida mulher, o esposo que sem, sem motivos algum, da noite para o dia, a abandona, e ali nós vamos nos tornando pessoas, um pouco entristecidas, um pouco sofridas, um pouco desfiguradas, é exatamente, as situações, que fazem com que nós, perdamos, a imagem, e a semelhança de Deus, que habita em nós, ao longo da nossa vida, uma pergunta que nós somos chamados a fazer, o homem do terço, que eu sou hoje, a mulher do terço, que eu sou hoje, não é somente o homem do terço, mas a mulher também, que está ali, que rezou, que talvez rezou a vida inteira, para que você, o homem do terço, fizesse parte desta família, fizesse parte desta comunidade, o que de fato hoje, me faz ser, quem eu sou, os motivos de alegria, os motivos de tristeza, o que pesa mais, a palavra de Deus, ao vir, ao ser cumprida em nós, ela quer nos transformar, ela quer de fato, fazer com que caia, os diagnósticos, ela quer que de fato, caia, as nossas certezas, a palavra de Deus, ela vem de fato, tirar, nos desconcertar, algo que eu muito falo, na minha comunidade, a palavra de Deus, ela nos desconcerta, o agir de Deus, nos desconcerta, desconcerta das nossas certezas, desconcerta das nossas estabilidades, desconcerta daquilo, que de fato, nós já vivemos, 10, 20, 30 anos, mas chega um momento, muito oportuno, que a palavra, que o carinho da mãe rainha, que a ação do Espírito Santo, vem tocar o nosso coração, eu sou um padre jovem, eu tenho 35 anos de idade, mas, as vezes a gente pode ter, até 80 anos de idade, 90 anos de idade, com toda certeza, a palavra de Deus, ela vem transformar, o nosso viver, e essa é uma realidade, da família dos homens do terço, muitas vezes, os nossos senhores, com 40, 50, 60 anos, padre, coordenador, hoje eu vejo, a minha vida de outra forma, hoje eu vejo, a minha família de outra forma, hoje eu vejo, a vida da igreja, a vida de comunidade, de outra forma, daí a gente, a gente comete, aquele desejo, a gente fala assim, ah, como eu queria, com os meus 30 anos de idade, ser de tal maneira, como eu queria, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ter a mentalidade de hoje, ter a espiritualidade de hoje, ter a caminhada na comunidade de hoje, ter a vida pastoral de hoje, ter de fato, este olhar, esta visão, este sonho de Deus, que vem se completar em minha vida, não perca tempo, o hoje, que muitas vezes, você, o hoje, 11 de setembro de 2022, que você muitas vezes está entristecido, daqui 30 anos, daqui 40 anos, se Deus nos permitir, nós vamos dizer, ah, como é muito bom, como era boa aquela época, como foi bom, aquele acampamento, do terço dos homens, como foi bom, aquela peregrinação, da mãe rainha, como foi bom, participar, naquele dia frio, naquele dia, sereno, chuvoso, em Cachoeira Paulista, não, não espere chegar, louve a Deus, pelo dia de hoje, agradeça a Deus, pelo dia de hoje, bendiga a Deus, pelo dia de hoje, porque nós, nos abandonamos em Deus, é muito interessante, que nós, muitas vezes, só vamos tomar posse, dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, de Deus em nós, quando nós estivermos, num momento de sofrimento, quando nós estivermos, na escassez, quando nós não mais, estivermos numa realidade, transfigurada, em cima do monte, Moisés está de um lado, Elias está do outro, Senhor, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias, por que Pedro diz aquilo, Pedro diz aquilo, por que? Ele vê que é muito bom, é muito bom, estar com o Senhor, a hora passa, as vezes a gente termina a missa, ou se não, o momento de adoração, ou algo que o padre, meu Deus, duas horas, duas horas e meia, de encontro, será que as pessoas, elas gostaram, será que as pessoas rezaram, daí o irmão vem e fala, padre, passou voando, padre, foi num piscar de olhos, é porque nós estamos, em cima do monte, é porque nós estamos, na região montanhosa, é porque nós estamos, ali com Jesus, é porque nós estamos, adorando ao Senhor, acabamos a adoração, agora há pouco, é porque o Senhor, de fato, Ele nos completou, não somente, na comunidade cristã, mas o Senhor, nos completa, também, em tantos momentos, da nossa vida, desfigurado, que nós vamos, transfigurando, e nós vamos ver isso, a partir de agora, gostaria que você, querido irmão, irmã, pudesse, lembrar, ao longo da sua vida, ao longo, da sua caminhada, colocar até como prece, como prece, qual é o sonho, de Deus, para você, qual é a missão, de Deus, para você, qual é a vontade, de Deus, para você, qual é o chamado, de Deus, para você, da maneira, que você se encontra hoje, da maneira, que você hoje, se coloca, diante de Deus, o tema, deste encontro, com a mãe e rainha, transfiguramos, a realidade, e o tema, da minha pregação é, somos, teus braços, Senhor, você que nos acompanha, diga, diga para você mesmo, e você que está aqui, somos, teus braços, Senhor, vamos repetir, somos, teus braços, Senhor, olha que ousadia, é uma ousadia, nós dizermos, somos, teus braços, Senhor, Paulo, nos ensina, que nós somos, um só corpo, uma só alma, que nós, fazemos parte, de uma só igreja, de um corpo, místico de Cristo, ele é a cabeça, eu não quero ser cabeça, eu não consigo, ser cabeça, eu não me arrisco, em ser cabeça, dizia isso, na paróquia, na semana passada, eu não confio, gostaria que também, me interpretasse, da melhor maneira, eu não confio, no homem, a palavra de Deus, nos ensina, maldito homem, que confia, no próprio homem, e este homem, não é o meu irmão, apenas, este homem, não é aquele, que é corrupto, apenas, este homem, primeiramente, sou eu, eu não confio, em mim mesmo, nosso padre, está dizendo, que não confia, em si mesmo, não, eu confio, na graça de Deus, eu confio, no agir de Deus, eu confio, na cabeça, da igreja, que é Cristo, eu confio, naquele, que de fato, faz um grande movimento, neste corpo, de Cristo, que é o Espírito Santo, eu não confio, em mim mesmo, porque eu peco, porque eu caio, porque eu, eu tenho dúvidas, a partir do momento, em que nós, confiarmos, em nós mesmos, nós vamos, até mesmo, irmos muito longe, só que este, ir muito longe, onde ele se esgota, onde ele acaba, quantas vezes, nós colocamos, a confiança, em nós mesmos, quantas vezes, nós colocamos, a confiança, em nossas cabeças, em nossas mentes, em nossos conceitos, em nossos preconceitos, nós vamos longe, e nós vamos, muito longe, nós vamos, para o outro lado, da cerca, nós vamos, nos tornando, ovelhas desgarradas, nós vamos, de fato, esquecemos, da imagem e semelhança, de Deus, que nós temos, nós vamos, nos desfigurando, desfigurando, não confio, em mim mesmo, eu confio, em Deus, que age em mim, desde o dia, 24 de julho, de 1987, pelo meu batismo, eu confio, em Deus, que age em mim, desde o dia, 6 de dezembro, de 2015, quando eu me tornei padre, eu confio, em Deus, que age em mim, quando eu saio, da fila da confissão, quando eu saio, do confessionário, eu confio, em Deus, que age em mim, quando eu saio, da fila da comunhão, e ali, eu vou ter, uma intimidade, com o Senhor, ali, eu vou ter, uma intimidade, com Deus, eu confio, que Deus, age em mim, mas eu, por mim mesmo, não vou muito longe, o tema, sendo, somos teus braços, Senhor, é uma ousadinha, dia, por que uma ousadia? Porque este termo, braço, Senhor, ele é encontrado, várias vezes, no Antigo Testamento, nós temos, segundo Crônicas 32, com ele, está um braço de carne, mas conosco, está, o Senhor Deus, nosso Deus, que nos socorre, combate, nossas batalhas, um ato de humildade, Números 20, 11, nos diz, então Moisés, ergueu o braço, e bateu na rocha, duas vezes com a vara, jorrou a água, e a comunidade, e os rebanhos, beberam, Moisés, instrumento de Deus, bateu com a vara, levantou os braços, para os céus, e ali, a graça aconteceu, também, Deuteronômio 9, 29, nós vemos, mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, com teu grande poder, com teu braço forte, braço forte, atributo de Deus, Deus tem o braço forte, no Magnífico, a Nossa Senhora, ela canta, o Senhor, ele derrubou os poderosos, de seus tronos, ele agiu com o braço forte, nós rezamos no Magnífico, nós cantamos com Maria, no Magnífico, é um atributo de Deus, Deus tem o braço forte, também, nós vemos em Jó, seu braço, é como o de Deus, e sua voz, pode trovejar, como a dele, encontramos, essa expressão, também, em outras passagens, bíblicas, Deus tem, o braço forte, você que nos acompanha, o que significa, este braço forte, o que significa, este braço forte de Deus, nós podemos compreender, este braço forte, de duas maneiras, uma boa, saudável, e outra, nem tão boa assim, o braço forte de Deus, no sentido negativo, se nós não tivermos, intimidade com o Senhor, se nós, de fato, não encontrarmos, ao Senhor, não encontrarmos, o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, que sempre vem, revelar, a verdadeira face, do Pai, eu e o Pai, somos um, a intimidade do Filho, para com o Pai, assim como Moisés diz, tu és bondoso, misericordioso, e compassivo, atributo de Deus, citado por Moisés, quando Moisés, encontra Deus, na sarça ardente, quando Moisés, encontra o Senhor, e ali, vai estabelecer, aquela amizade, aquele vínculo, tu és bondoso, misericordioso, compassivo, favorável, indulgente a nós, este é o conceito, de Deus, para Moisés, mas se o Senhor, ele age, com um braço forte, se algumas coisas ruins, acontecem em nossa vida, após nós pecarmos, muitas vezes, nós pensamos, que é Deus, nos castigando, muitas vezes, nós pensamos, que é Deus, nos colocando, no devido lugar, e temos muitas pessoas, que pensam assim, na vida de comunidade, perdi meu filho, padre, perdi, tive uma vida fútil, tive uma vida de pecado, Deus, ele está, de fato, fazendo com que eu pague, tantos sofrimentos, que eu ocasionei, para as pessoas, ele está agindo, com o braço forte, ah, padre, tem uma pessoa, na minha família, que está enferma, está doente, então, Deus, ele está, castigando, essas pessoas, para alguns, no evangelho, nós vemos, muitas pessoas, com esta mentalidade, as crianças, nasceram, com problemas físicos, quem pecou, o pai, ou a mãe, Jesus diz, ninguém, é para que o nome, do Senhor, seja glorificado, a gente vê, tantas realidades, desfiguradas, e a gente pensa, que é Deus, que faz com que, as incorruptibilidades, de nossa sociedade, é de Deus, a gente corre o risco, de dizer, tudo que é ruim, ou é de Deus, ou é do maligno, a gente nunca se responsabiliza, ou é de Deus, ou é do inimigo, a gente nunca se responsabiliza, e muitas vezes, às vezes, dentro do nosso coração, tem realidades, tão tristes, tão ruins, tão pecadoras, tão maldosas, uma brincadeirinha, que muitas vezes, o inimigo, não está nem aí, longe de nós, e Deus, ele, está esperando, para que nós, nos convertamos, mas ele está dizendo, eu te amo, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou favorável, muitas vezes, a realidade desfigurada, é nossa, nós ocasionamos, nós já nos habituamos, a viver com elas, nós já nos tranquilizamos, estabilizamos, com aquela realidade, não vou muito longe, não consigo fazer, muita coisa, e a gente vai, nutrindo em nosso interior, aquele alimento ruim, é assim mesmo, é desta maneira, vai ser assim, para sempre, na linha da minha família, paterna, materna, todo mundo fez isso, é da família, vai se acostumando, corte esse mal, pela raiz, porque nós cremos, no Deus, que ressuscitou, dos mortos, nós cremos, no Deus, que ressuscitou, Lázaro, Lázaro, ele se tornou, ressurreto, ou seja, um homem novo, nós cremos, no Jesus, que tirou a febre, da sogra de Pedro, ela começou, a servi-los, nós vemos, Maria Madalena, que foi, restituir a sua dignidade, e ela foi, a primeira testemunha, da ressurreição, não somente, abrindo aquele túmulo, perguntando, se Jesus, era um jardineiro, se o jardineiro, tinha roubado, o corpo de Jesus, mas ela, já encontrou, o Cristo, ressuscitado, na praça pública, no cotidiano, da sua vida, que possamos, nós, fazermos cair, por terra, se não é em vão, queridos irmãos e irmãs, Pai nosso, que estás no céu, seja feita a vossa vontade, livrai-nos do mal, perdoa-nos, eu irei perdoar, porque eu sei, que o Senhor, já me perdoou, é em vão o nosso terço, que possamos dar nomes, que possamos dar sentidos, que possamos, de fato, nos adentrarmos, naquilo que nós rezamos, todas as semanas, com os nossos irmãos do terço, atributo de Deus, braço forte, qual é o sentido positivo disso? Que é o verdadeiro, Deus age, com o seu braço forte, Ele derruba, tropas e cavaleiros, Ele abre o mar vermelho, Ele nos tira do pecado, Ele tranquiliza, os leões, na cova, onde Daniel se encontra, Ele é aquele, que de fato, nos dá um anjo da guarda, estamos fazendo a quaresma, de São Miguel, para nos proteger, em todas as batalhas, Ele é aquele, que mesmo eu não tendo, tomado consciência, Ele nos guia, para a canção nova, nos livrando, de todos os males, de todos os perigos, Ele é aquele, que de fato, fala o nosso coração, essa é a maneira, de Deus ser forte, essa é a maneira, de o Pai ser forte, e este Pai, Ele se torna forte, também no Santo Evangelho, quando Jesus, Ele está, no alto da cruz, é uma, é um antropomorfismo, nós, nós, damos categorias, humanas para Deus, o Pai, o Pai, enquanto vê, o Seu Filho, morrer na cruz, Ele está sendo forte, existe um propósito, existe uma meta, existe um ponto, de chegada, tempo de pandemia, ano passado, retrasado, me deparava, com alguns pais, na comunidade, os pais, diziam assim, ah padre, é tão difícil, ver os nossos filhos, sendo, sendo vulneráveis, as crianças, foram as últimas, a se vacinar, então, é tão difícil, nós vermos, os nossos filhos, sendo vulneráveis, nós nos deparamos, com, com os pais, que qualquer gripezinha, eles já ficavam, chagados, tristes, se um pai, não dá um escorpião, para uma cobra, para o seu filho comer, que dirá o pai do céu, imagine a dor, que o pai sentiu, ao ver o seu filho, morrer na cruz, e a gente ainda diz, que o pai, mandou Jesus na cruz, e não estava nem aí com ele, não é isso, imagine a dor, o pai se fez forte, o pai se fez forte, diante daquela realidade, este é um atributo de Deus, e pelo nosso Deus ser forte, o pai ser forte, Deus Todo-Poderoso ser forte, no século II da igreja, Santo Irineu de Lyon, ele vem dizer, em sua mistagogia, ele defende a ideia, de que o filho, e o Espírito de Deus, são, as mãos do Senhor, os braços do pai, Jesus é o braço do pai, o Espírito é o braço do pai, o filho se torna braço do pai, se encarnando no ventre de Maria, o filho se torna braço do pai, encarnando no ventre de Maria, sendo filho do carpinteiro, e ali, vivendo naquela realidade, em Nazaré, em Belém, em Jerusalém, o Espírito Santo de Deus, se faz braço do pai, em que momento, querida igreja, no momento de hoje, se instalando em nossa mente, criando morada, em nosso coração, é o Espírito de Deus, que se torna um braço, para agir, no padre Johnny, para agir em você, Senhor João, Senhor José, Dona Maria, Dona Ana, você família, é um trabalho, é um labor, não somente o pai trabalha, na criação, mas o filho também, se torna um grande trabalhador, o Espírito Santo, no tempo atual, é um grande trabalhador, agindo, em cada um de nós, não estamos sozinhos, saiamos da tibieza, saiamos da mornidão espiritual, saiamos da aridez espiritual, sejamos homens novos, resgatemos essa identidade, que o pai nos faz participar, ser homem do terço, é de fato, viver os atributos de Deus, não como uma ousadia, não como uma idolatria, mas ser homem do terço, mulher do terço, família do terço dos homens, devotos de Nossa Senhora, devotos de São José, é nós vivermos os atributos de Deus, essa, isso não se torna uma idolatria, isso não se torna um pecado de Adão, mas é nós estarmos, abaixo de Deus, compreendermos a sua missão, e colaborarmos para isso, adentrarmos na missão para isso, compreendermos a minha vocação, compreendermos que eu como dono, dona de casa, compreendermos que eu como professor, compreendermos que eu como advogado, compreendermos eu como um aposentado, eu devo ali fazer o reino de Deus, ser transfigurado em minha realidade, muitas vezes desfigurada, méritos para isso nós não temos, força para isso, já disse no início da pregação, que eu não tenho, vou até certo momento, mas mais do que isso eu não vou, não temos forças, não temos merecimentos, mas Deus nos faz participar, dessa grande missão, abra sua palavra, Mateus 5, 20, 48, Mateus 5, 20, 48, o evangelho de São Mateus, capítulo 5, ele é compreendido para nós, como o evangelho, das bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças, ela vem se tornar para nós, um resgate, um resgate, dos mandamentos de Deus, em êxodo 20, não mate, não roube, não furte, não levante falso testemunho, nas bem-aventuranças, Mateus 5, Jesus, ele vem dizer, tão humanamente, tão humano, bem-aventurado, se agires assim, se fores misericordiosos, compassivos, ele se inicia assim, o evangelho, Mateus 5, vamos um pouco mais para a frente, versículo 20, versículo 20, pega sua palavra, logo mais iremos lê-la, hoje, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados também, a identificar o que é, não ser braço do Senhor, não ser braço, se eu sou chamado, a participar do mistério salvífico de Deus, ele age com o braço forte, o que é não ser braço? nós temos nos santos evangelhos, algumas figuras daqueles, que não são braços, os coxos até então não são braços, o cego não é braço, o paralítico não é braço, as pessoas que Jesus encontra no caminho, que pedem a cura, que eu veja, que eu ande, que eu fique de pé, que eu seja curado da lepra, até então eles não são braços, na figura bíblica, por quê? Porque algo impede, e este impedimento, deve ser visto, em uma questão espiritual, eu não consigo ver, a vontade de Deus em meu viver, então eu não tenho o que agir, eu não consigo viver, uma vida ressurreta, levantada, de pé, caminhante, como um coxo paralítico, então eu não consigo ir muito longe, eu ainda estou preso, nos meus pecados, nas minhas manchas, nas minhas feridas, nos meus traumas, nos meus sentimentos ruins, o leproso e espiritual, então eu não consigo ajudar, o evangelho de ontem dizia, um cego pode guiar o outro cego, dessa semana nós ouvimos, um cego pode guiar o outro cego, não pode, os dois cairão no buraco, leproso, não, paralítico, não, coxo, não, cego, não, os dois cairão no buraco, e porventura, o que é ser braço? Nós vemos estes atributos também em Maria, na mãe rainha, ser braço, é ser forte, ser atento, ser auxílio, ser abrigo, ser forte, ser atento, ser auxílio, ser abrigo, três categorias, marianas, que nós encontramos no evangelho, Maria em Apocalipse, dizíamos isso na pregação do ano passado, ela se torna defensora, a mulher que tinha a lua, debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas em sua cabeça, ela foge para o deserto, para fugir do dragão, da serpente, do mal, não como covardia, mas como defesa, então Maria no Apocalipse, ela se torna forte, ela foge, Maria no alto da cruz, ela não foge, ela não vira o seu rosto, ela está com Jesus, para receber o corpo de Jesus, após ser morte, então ela se torna forte, gestante, e no alto da cruz, Maria é forte, a mãe rainha também, ela é atenta, ela ouviu o anjo, ela ouviu o anjo falar em seus ouvidos, às vezes o anjo deve estar falando no seu ouvido agora, vá dormir à noite, reze para o anjo da guarda, e peça para que o Senhor fale em seu coração, visite o Santíssimo Sacramento com mais vezes, e peça que o Senhor fale ao seu coração, ouça mais as pessoas, os idosos, você querido homem do terço, fale mais, anuncie mais, mas não fale de você, fale de Deus, anuncie a Deus, nossos jovens, eles estão carentes de ouvir a voz de Deus, o papai não fala, eu vou para o terço dos homens, rezar o terço, mas não falo com o meu filho, eu vou para o rezar o terço, mas não tem aquele diálogo, minha criação, etc, e tal, rompa essas barreiras, fale mais, anuncie mais, fale do amor de Deus mais, a maneira que Deus agiu em sua vida, um dia quando você não estiver aqui, daqui 100 anos, essa vai ser a presença de Deus na vida deste filho, ele vai lembrar, meu pai fez uma experiência de Deus, eu ouço muito isso, na festa de São José, nossa padre, eu lembrei do meu pai, nas romarias para a canção nova, para a mãe rainha, nossa padre, nós íamos lá, há 10 anos atrás, hoje o papai não está aqui, hoje a mamãe não está aqui, o não, muitas vezes fala muito mais alto, o sim, todo mundo fala, o mundo fala o sim, vai, pode, peque, compra, use, o não, poucas pessoas dizem, é este não que marca, não estou dizendo para ser negativo, negativista, mas estou dizendo para dar nomes, ao sim e ao não, o sim é necessário, mas o não também é fundamental, então anuncie mais, fale mais, nossa juventude está carente, nossa sociedade está doente, muitas vezes estamos líquidos, muitas vezes estamos sem norte, que possamos resgatar, filho vem cá rezar o terço, 6 horas da tarde, filho vem cá, vamos rezar antes de almoçar, vamos pedir a bênção, vamos agradecer a Deus, ao sair de casa, vamos fazer o sinal da cruz, vamos rezar um pouquinho, vamos pedir a intercessão de São Cristóvão, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora da Boa Viagem, vamos pedir a intercessão de São José, tudo está se perdendo, a missão do terço dos homens é resgatar, isso é ser atento, isso é ser forte, isso é ser auxílio, Maria é auxílio, fazei tudo o que Ele vos disser, siga Jesus, estamos sendo auxílio, estou sendo um braço de auxílio, ou não, estou sendo um braço forte de auxílio, ou não, muitos estão se perdendo, por causa da minha ignorância, das minhas vaidades, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, que eu seja um homem do terço braço de auxílio, auxílio para o meu pároco, auxílio para os agentes de pastorais, auxílio para as crianças da catequese, auxílio para as famílias, vou entrar na pastoral familiar para conduzir outras famílias, terço dos homens não fique em si mesmo, que ali você aprenda a ser instrumento em outras comunidades, em outras pastorais, no mundo, na sociedade, no trabalho, às vezes aquele amigo vai chegar perto de você e abrir o seu coração, abrir o coração para você, porque você está com um terço no peito, porque você está com um crucifixo no peito, porque você está com uma camiseta escrita, terço dos homens, mãe rainha, terço dos homens de Ossésio de Guarulhos, ah, você é da igreja, então deixa eu falar uma coisa para você, é dessa maneira que ele vai chegar, ele coloca a confiança em você, e qual é a resposta que você vai dar? Qual é o auxílio que você vai ser? O auxílio de vida, ou o auxílio de morte? É necessário a gente compreender, é um grande risco, é um grande risco. O padre usa a batina, o padre usa o clérgima, o padre tem ali os seus sinais religiosos, o anel, a aliança, e eu com uma camiseta do terço dos homens, um manual do terço dos homens, você não imagina, querido irmão, o que você pode fazer com o seu silêncio, com a sua oração, com a sua frase, com o seu testemunho. Se eu posso fazer isso muito, muito, na minha comunidade, no meu trabalho, ali na fila da merenda, ali no refeitório, ali naquele silêncio com o irmão que vem desabafar para mim, isso é uma graça de Deus. Mas para fazer isso, a gente precisa ser forte. Para fazer isso, a gente tem que saber em quem a gente colocou a nossa confiança. E por fim, ser braço forte é ser abrigo, é saber acolher. Saber acolher não somente as pessoas que vêm, mas nós temos que ser muito homens do terço, muito família do terço dos homens para acolher aquilo que Deus nos dá. a missão que Deus nos dá. Maria Santíssima, ela é abrigo em Pentecostes, ela recebe o Espírito Santo como os discípulos, ela já sendo pneumatófora, levando o Espírito para Isabel, na região montanhosa, ela se torna ali um templo do Espírito em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos. E eu também já tomei posse da graça do Espírito de Deus, ou o seu batismo foi em vão, está parado lá no seu certificado, ou o seu crisma foi em vão, você se esqueceu da sua juventude, assim como esqueceu do sacramento que recebeu aos 15 anos de idade. Você é portador do Espírito, você é abrigo do Espírito, você é portador da graça de Deus, você pode muito mais, por Deus, com Deus. Por isso que o padre levanta a Eucaristia dizendo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, Ele é o ponto de partida, e Ele é o ponto de chegada. Por isso que vale muito a pena nós vivermos, vivermos regidos por essa graça de Deus em nosso viver, viver uma vida ressurreta. Então nós somos chamados a sermos braços fortes, braços atentos, braços auxiliadores, e braços de abrigo. Abrigar aquilo que Deus nos pede, a minha vocação. Procure o padre para se casar, procure o padre para dar um matrimônio para a sua família, procure a igreja para ali estabelecer a sua união, o seu casamento. Ah, não, padre, está tudo muito bom como está. Para você pode estar bom, mas Deus, Ele pode fazer muito mais se você disser um sim a Ele. Não somente no matrimônio, mas dar sim ao Senhor não é tempo perdido, é tempo de realização, é tempo de graça, é tempo de alegria. Palavra de Deus que você já abriu em Mateus 5, 28. Ouviste o que foi dito aos antigos. Mateus 5, 21. Não matarás. Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolherizar contra o seu irmão, terá de responder no tribunal. Quem nunca se encolherizou com o irmão? Daí, de repente, na confissão, não vai falar confissão de ninguém, mas, às vezes, a gente pergunta quais são os seus pecados. E a pessoa não fala o pecado, mas ela diz, ah, padre, eu nunca matei, nunca roubei. Às vezes, a gente pensa que fazendo só isso, já estamos salvos. Mas o não matar, às vezes, a gente matou hoje. O irmão que veio pedir uma palavra amiga, eu fechei o vidro do carro. O irmão que precisava de remédio, eu dei veneno. Eu dei uma palavra ruim. eu proferi uma palavra ruim para ele. Eu tirei esperança. E, às vezes, a gente faz isso sem perceber. Às vezes, a gente mata sem perceber. Talvez, a palavra ruim que eu direcionei a um amigo sem perceber, são chamados a que nós matamos sem termos culpa. Um pouco mais para frente. Mateus 5, versículo 27. Ouviste-se o que foi dito. Não cometerás adutério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adutério contra ela. Contra ela. Talvez herdando do papai, né? herdando do vovô, tem que ser assim, tem que olhar, tem que mexer. Não por maldade, não por sermos ruins, mas a sociedade, às vezes, nos causa isso. O ser homem forte, abrigo, auxílio, não é aquele quem desrespeita, mas é aquele que, com um braço forte, respeita. É aquele que, de fato, sabe o sim dado diante do padre, diante do altar. Isso é ser forte. Esse é o atributo de fortaleza. Foi dito também, versículo 31, aquele que repudiar sua mulher, dele uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser, por motivo de prostituição, faz com que ela adutere. E aquele que se casa com a repudiada, comete adutério. o tempo no tempo de Moisés, o tempo dos profetas, também no tempo de Jesus, quaisquer motivos tolos, simples, talvez por ter encontrado uma mais bela, talvez por aquela que está em casa não conseguir fazer as suas responsabilidades simples, de limpar a casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, já era motivo de repúdio, não quero mais. E ela se tornava uma estrangeira, porque ali não podia viver, porque seria apedrejada. Ela se tornaria uma orfa, porque ela não tinha mais o pai que não acolheria em casa, e também não teria mais o marido que deveria dar aquilo que ela necessitaria. Então, era uma morte certa. Nós estamos nos deparando com tantas realidades desfiguradas. E, às vezes, a gente pensa que estamos santos. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos nos ater ainda nessa leitura, mas eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão para cantar um refrão que ontem muito me tocou pela manhã. Estava me preparando para vir para cá. De repente, logo após a pregação do padre Vandemir, o nosso irmão trouxe um verso, um verso que nos leva muito a oração. Eu gostaria que você rezasse, tendo ouvido um pouco desta palavra, tendo ouvido um pouco desta... O padre falou muito sobre transfiguração, e é exatamente isso que ele trata, que ele trabalha nestes versículos, nestes versos. Então, que possamos rezar um pouco, fazer com que Deus nos faça compreender a nossa vocação, a nossa missão de ser forte, de ser auxílio, de ser braço, como Maria Santíssima, como a Mãe Rainha. Padre, enquanto o Senhor conduzia esta pregação, eu observava o nosso manual, e o primeiro passo do roteiro do terço, são as intenções, sim ou não? É uma súplica, é um pedido de socorro, é um pedido de transfiguração, sim ou não? Muitas vezes, não para mim, mas para o outro, as intenções que você, coordenador do terço, proclama, ou aquelas espontâneas, geralmente é para o outro, de fato, isso é ser o braço do Cristo, pedir o socorro, e socorrer o outro, e com a mãe rainha, nós temos essa iniciativa a partir do santo terço, ainda nessa canção, nesses versos, apresente as súplicas que você traz no seu coração, e eu tenho certeza que vem no seu coração uma súplica, um pedido para o outro, para o outro, na grande maioria das vezes é assim, então vamos cantar e rezar, com esse refrão, com a mãe rainha, transfigura a realidade, com a mãe rainha, transfigura no senhor, cante isso, cante, com a mãe rainha, transfigura a realidade, com a mãe rainha, transfigura no senhor, os braços, os braços, com a mãe, com a mãe rainha, transfigura a realidade, com a mãe rainha, transfigura no senhor, transfigura minha vida, e minha família, o terço dos homens, transfigura nos, senhor jesus, transfigura minha vida, e minha família, o terço dos homens, transfigura nos, senhor jesus, você pode cantar, solta a sua voz, faça dessa canção, desses versos, a oração de súplica, a oração que você clama, a transfiguração com a mãe rainha, com a mãe rainha, transfigura a realidade, da nossa paróquia, da nossa vida, com a mãe, da nossa família, em toda a circunstância, com a mãe rainha, com a mãe rainha, transfigura a realidade, com a mãe rainha, transfigura no senhor, para terminar bem forte, transfigura minha vida, transfigura minha vida, e minha família, o terço, o terço, dos homens, transfigura nos senhor, abre seu braço, o braço, o braço, transfigura minha vida, e minha família, o terço dos homens, transfigura nos senhor, amém? Com este canto, não, não tem como não lembrarmos da nossa caminhada de terço dos homens, é muito interessante, eu sempre digo isso, quando estava no início da caminhada com o assessor dos homens, o terço na nossa diocese, a gente se deparava com uma prece feita pelas mulheres, pela família, pela mamãe, padre, leve o meu homem para rezar o terço, leve o meu marido, leve o meu esposo, leve o meu filho, leve, padre, faça o encontro, e a gente se depara ali com alguns testemunhos, os testemunhos, testemunhos vindos das próprias mulheres, as mulheres dizem, padre, de novo acampamento do terço dos homens, de novo romaria nacional, de novo encontro diocesano, de novo este esposo vai para a comunidade rezar o terço, de novo era para ele estar aqui, daí de repente elas falam, mas está bom padre, é bom que está assim, é bom que está rezando, não é? É bom que está lá com Deus, só que de repente a gente vê algumas mulheres também financiam isso, elas dizendo, elas dizem assim, leve, vai para a igreja, vai rezar, me deixe sozinha, é bom que eu limpo a casa, é bom que a casa fique sozinha, é bom que eu arrasso o sofá, e de repente você vai para o terço, reze lá, a gente se depara com essas duas realidades, mas a maior realidade que a gente se depara, querida família do terço dos homens, são aqueles testemunhos, a mão que segurava o copo, ela começa a segurar o terço, as palavras, as palavras de julgamento, as palavras de ira, os palavrões, os palavreados, aquilo que novamente eu digo que herdaram, eles começam a dizer glória a Deus, eles começam a dizer salve Maria, eles começam a dizer amém, eles começam a dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nunca tenhamos vergonha de ser esta família, homens do terço, mulheres e homens, família do terço dos homens, nunca se esqueça dessa camisa, essa camisa que transfigura, nunca se esqueça desse instrumento, dessa arma que cura, nunca se esqueça desses joelhos dobrados, não por méritos seus, mas que te dão orgulho, porque são joelhos de alegria, não são joelhos de dor, são joelhos de amor, versículo 48, portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito, entre o coração de Jesus e os pregos da cruz, estavam os braços de Jesus, os braços, forte, e ali ele estava com estes braços, cuidando de você, cuidando de mim, cuidando da sua família, a ele a honra, a glória e o louvor, por todos os séculos, os séculos, amém. Muito obrigado, padre Vandemir, saúdo também os homens, o Terço dos Homens da Diocese de Guarulhos, a minha paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Inocope, que aqui se faz presente, e toda a família do Terço dos Homens de nosso país, amém.